E eu queria destacar nesse encontro de ideias nosso um outro aspecto diferente daquele que foi já levantado aqui e o destaco com um viés profissional. Porque, na verdade, como professora de direito penal, assim que eu tomei conhecimento e foi pelos jornais, pela estampa que o jornal publicou naquela data, eu realmente... Veio a ideia, um aspecto que não havia sido lembrado, que foi o mesmo que foi despertado no presidente da UAB. Porque, na verdade, é outro penalista. Foi meu aluno na Faculdade de Direito Penal. E nós tivemos uma reação de penalistas, de criminalistas. É um outro viés. Aqui já foi destacado o aspecto da ofensa à dignidade da pessoa humana como limite da liberdade de expressão. Mas nós, penalistas, quando vimos aqui, nos lembramos, evidentemente, de todo o nosso conhecimento de direito penal, das nossas preeleções, em que o direito penal prevê situações como essa e, na verdade, existe no Código Penal um tipo, um crime definido, uma infração, que se aplicaria ao caso. E essa foi a nossa reação. Tanto que o presidente Durso lançou uma nota pela UAB denunciando a existência de uma infração penal. E eu também, imediatamente, quando li, também redigi uma nota pelo Instituto dos Advogados para expressar o nosso repúdio por aquela situação, uma vez que, além de todos esses aspectos que já foram levantados aqui, de atentarem contra a dignidade da pessoa humana, também constituiriam uma infração penal definida no Código Penal com um tipo, com um nome que muitos não conhecem, porque, na verdade, nos currículos acadêmicos que são muito inchados, em geral, os cursos não chegam até esses crimes que estão lá no final do Código Penal. Eles ficam nas infrações contra a pessoa humana, contra o patrimônio, e se esquecem de que o Código também prevê determinadas infrações que são chamadas contra a ordem pública, contra a ordem jurídica, contra a ordem pública, que estão lá inscritos e que também são infrações a serem observadas na chamada sistemática jurídica. E esse crime é o de apologia de crime ou criminoso, que é previsto no Código Penal. E, na verdade, quando eu redigi a nota, eu tive o cuidado de não condenar a liberdade de expressão artística. Não foi contra a liberdade de expressão artística a minha manifestação, embora eu possa fazer reparos também nessa área, mas foi contra a exposição pública dessas. Esse aspecto que está sendo levantado aqui. A liberdade de expressão artística é garantida ao indivíduo, na sua intimidade, no seu círculo restrito, nos locais adequados, à exposição da sua liberdade de expressão. A partir do momento em que ele expõe a um número indeterminado de pessoas, o direito regula. E regula, sim, porque há uma série de outros aspectos a serem considerados. Então, na verdade, quando eu manifestei indigração e repúdio pela anunciada exibição pública de tais obras, não foi por ele ter feito aquilo. Ele pode fazer, pendurar na sua casa, dar para um amigo, exibir em uma galeria fechada. Não há problema nenhum, porque a liberdade de expressão realmente é garantida na Constituição, atendidas as limitações que possam daí decorrer. E se nós entramos nesse aspecto, que é um aspecto diferente, é o aspecto de ferir a ordem pública, a ordem legal, a ordem jurídica, a ordem social, nós temos que examinar algumas outras circunstâncias, alguns outros aspectos. O que é essa ordem pública ferida quando se expõe determinadas formas de expressão que podem ferir direitos à lei ou atentar contra outras liberdades? Os dicionários jurídicos definem, os dicionários filosóficos e políticos definem essa ordem pública. Um deles, o dicionário de política do Galvão de Souza, Clóvis Garcia, Teixeira de Carvalho, diz o seguinte, ordem pública é a reta disposição da sociedade política nas suas instituições, baseada em preceitos cogentes, com vistas à plena realização do bem comum, assegurados os direitos fundamentais da pessoa. E, na verdade, entende que a ordem pública sobrepõe-se ao interesse privado, porque é o bem comum prevalecendo sobre o bem particular, que é o objetivo da lei. E ela pode ser invocada para justificar medidas legais quando estiver em causa o bem comum a ser alcançado, pelo justo equilíbrio entre liberdade e autoridade, pois é tarefa do Estado garantir a tranquilidade e a paz. E é exatamente nesse âmbito que se insere o tal delito da apologia do crime. É um crime contra a paz pública, que o Código Penal prevê numa série de títulos e capítulos que contemplam aspectos importantes da chamada proteção da ordem pública e da ordem jurídica, como são a fé pública, a administração pública, a administração da justiça, e, entre eles, a chamada paz pública. Um outro dicionário, bem resumidamente, define a ordem pública como um estado de tranquilidade social e de respeito a bens e pessoas, instituições e autoridades. E aqui vemos imbuídos aí, nesse conceito, não somente o conceito de dignidade da pessoa humana, os direitos e liberdades individuais, mas também o respeito a instituições e autoridades, que fazem parte da chamada ordem jurídica e ordem social. Então, nós vemos que dentro do conceito de ordem pública, nós temos várias facetas. Nós temos uma ordem legal, que é aquilo que o direito dispõe para reger a conduta dos indivíduos em sociedade. Temos a ordem jurídica, que é o conjunto dessa legislação e das instituições jurídicas e políticas. E temos a ordem social. E, na ordem social, nós temos diversos aspectos que também se relacionam com a ética e com a moral, que devem permear as relações entre os indivíduos e entre os indivíduos e o Estado. Muito bem, se nós confrontarmos isso com a liberdade que a Constituição garante, e aqui já foi falado no artigo 5º, que é o nosso repositório de liberdades individuais, nós vamos ver que todos os direitos e garantias ali, a maioria deles, aliás, estão no próprio artigo 5º limitados. Portanto, podemos, sem dúvida, concluir que essa liberdade não é absoluta. O artigo 5º, só para exemplificar, no inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Já pôs uma limitação. Com o anonimato, não. Então, é livre a manifestação do pensamento e a pessoa que assuma a responsabilidade do seu pensamento expresso. Outro, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, portanto, admite agravos, essa liberdade, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se... Já imprime aí uma exceção. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos, etc., 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 etc. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado, olha a exceção, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Já no próprio artigo 5º. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, delito, etc., etc., ou para pronto-socorro. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, salvo, no último caso, por ordem judicial, etc., etc., etc. E assim por diante. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Chama a lei para dar as exceções. Então, nós temos no próprio conjunto de liberdades que a Constituição garante, exceções e ressalvas. E nós temos, evidentemente, vamos dizer, um desdobramento infraconstitucional. A ordem jurídica, na legislação civil, na legislação trabalhista, na legislação penal, estabelece o desdobramento dessa regulação. E essa regulação na área penal é feita tanto para a proteção dos direitos individuais quanto dos sociais e da ordem pública. Muito bem. Então, o que seria essa liberdade que o indivíduo tem com todas essas limitações? Henri Capitain, o célebre administrativista francês, definiu bem. Ele disse, liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de agir por determinação própria dentro dos limites traçados pela lei e sem ofender o direito do outro. É isso aí. Então, essa liberdade existe, sim. A liberdade de expressão existe, lógico. A Constituição até afirmou. Mas, agindo por determinação própria, sim, mas dentro dos limites traçados pela lei e sem ofender o direito de outrem. Então, nós podemos até chamar aqui uma lição que é clássica, a lição de Montesquieu, no seu célebre o Espírito das Leis, em que ele dizia que as liberdades mencionadas que estão escritas na Declaração dos Direitos do Homem, delas sobressaem três, que são as mais importantes. A liberdade de pensar, a de falar e a de escrever. Naquela época era só escrever, mas nós podemos dizer ou representar simbolicamente, artisticamente, qualquer objeto. Mas elas são diferentes entre si, dizia ele. Por quê? A liberdade de pensar não permite qualquer limite. Não há dele de opinião. Você pode pensar o que você bem quiser, certo? É absolutamente livre, não há limites ao pensamento. Mas uma coisa é pensar, e outra é dizer e escrever. Ou seja, representar essa sua liberdade de opinião por qualquer modo que seja. Ou escrevendo, ou dizendo, falando, ou por uma representação simbólica, poética, artística, etc. E, nesse caso, diz ele, não são as palavras que estão sendo punidas, mas uma ação cometida para expressá-las. Ou seja, essa ação, essa publicidade, na hora que você fala, na hora que você escreve, e na hora que representa por uma obra de arte, ou por uma poesia, ou seja, por o que for, você está dando vida à sua opinião. E é essa publicidade, essa divulgação dela, é que pode ser limitada. E ela é limitada, como já aqui explicou o nosso caro professor, pela dignidade da pessoa humana. E eu digo, é limitada pelo respeito que se tem que ter à chamada proteção da ordem pública, da ordem jurídica. Então, para isso, existem vários crimes no Código Penal. E esses crimes estão previstos, nesse capítulo, dos crimes contra a paz pública. O primeiro deles, que não cabe aqui, é incitar publicamente a prática de crime. É um limite a liberdade de expressão. Você pode ter essa opinião, mas você não pode incitar publicamente a prática de crime. Guarde para si. Você acha que devem ser mortos os tiranos? Deve ser morto o presidente, o rei, etc. Se você não exprimir isso de maneira a provocar um incitamento, tudo bem, fique com a sua opinião, a sua liberdade de expressão está garantida. Agora, a incitação pública é crime. Por quê? Porque ela fere a tranquilidade pública, ela pode perturbar a paz pública. E esses crimes aqui previstos no Código Penal são crimes de perigo. Eles não precisam atingir o objetivo, porque eles são inscritos aqui, porque eles representam um perigo de realização. E por isso eles já são obstados pela infração. E aqui, o que diz respeito ao nosso assunto, é o artigo 287, que foi considerado, tanto pelo presidente Durso como por mim, que se chama Apologia de Crime ou Criminoso. E que é assim definido. Fazer publicamente, publicamente, pode fazer em particular, na sua conversa, em casa, fazer publicamente Apologia de Fato Criminoso ou de Autor de Crime. Basta isso para que se configure esse crime que não exige resultado. Ele é um crime de perigo, que o direito resolve proteger. Muito bem, o que é uma Apologia de Crime? Apologia é uma manifestação de pensamento consistente no elogio de um fato criminoso ou do seu autor, feita publicamente, segundo o dispositivo, para aprovar, louvar ou exaltar um crime ou o seu praticante, ou ambos. É a definição de Bento de Faria dada no seu Código Penal Brasileiro Comentado. É, portanto, uma forma de citação indireta. E, quando eu vi aquelas imagens, era o que eu me perguntava. Eu dizia, qual é a mensagem do artista quando ele expõe isso? Porque ele, na verdade, fez, se ele quisesse, fez para ele, para contemplar todo dia, era um prazer individual dele. Agora, se ele expõe em público, ele deixa de ser uma simples expressão artística para se transformar em mensagem. Porque, quando você divulga uma poesia, quando você expõe uma obra de arte, além de você estar revelando o seu íntimo, a sua expressão artística, você está passando uma mensagem. Porque as pessoas que vão ver vão intuir aquilo, vão interiorizar aquilo e vão, de certa forma, vão provocar uma reação qualquer de gosto, de desgosto, de aprovação, de desaprovação. Então, é uma mensagem para alguém que está ali apreciando. E qual é a mensagem que ele quer passar? Qual é a mensagem? Quando ele amarra as mãos de dois, um ex-presidente e um atual presidente da República, amarra as mãos às costas e faz uma simulação de homicídio, que é o crime mais grave do Código Penal, punido com a pena mais alta do Código Penal. Vamos eliminar os nossos dirigentes? Vamos eliminar os corruptos? Vamos eliminar os candidatos? Vamos eliminar quem? Ele está dando uma mensagem de eliminação de figuras. e, além disso, um atentado contra a ordem jurídica vigente, porque atenta contra uma instituição. Não são quaisquer pessoas que ele está ali representando. Ele está tentando passar uma mensagem de eliminação de um ex-presidente da República e de um atual presidente da República, que você pode aprovar ou não, mas a instituição tem que ser respeitada, tem que ser preservada. Então, na verdade, isso provoca uma reação de quem para um pouco para pensar nas coisas, certo? Não é uma coisa gratuita. Você realmente se influencia por imagens, você se influencia por palavras. E ali, como bem destacou o nosso aqui, ex-presidente da Bienal, é um lugar em que foi, evidentemente, criado até para educação artística. Que educação você está se pretendendo dar? Há crianças de todas as idades que passam na frente daqueles quadros, não são só adultos. Milhões de pessoas eram esperadas já quando se anunciou essa exposição. E qual é a mensagem que nós vamos dar para esses espectadores, para essas crianças? Evidentemente, essa ação prevista e descrita aí nesse crime que pretende proteger como bem jurídico a paz pública, não é? É uma ação que, pelo estímulo ou incitamento à prática de atos condenáveis penalmente tipificados, provoca o enfraquecimento ou a anulação nos indivíduos da noção de respeito ao direito e aos interesses morais alheios, fomentando, consequentemente, uma perturbação da ordem pública, que é o nosso entendimento, e que é motivo de alarme social, elemento gerador de insegurança individual e coletiva, e por isso ele é previsto no Código Penal e punido como um crime de perigo. Evidentemente, nós não podíamos aprovar isso, e eu quero declarar aqui que eu respeito muito a liberdade de expressão artística, gosto muito de arte e respeito. O que nós temos que respeitar aqui são os limites dessa expressão quando elas perturbam ou podem ofender direitos individuais, no caso da dignidade da pessoa humana, ou a ordem jurídica, política, social vigente, no caso de representar esse fator de insegurança, intranquilidade, e de uma mensagem absolutamente condenável, que é a mensagem da violência. Era esse aspecto que eu queria destacar. E aí Obrigado.